Fala galerinha do YouTube, aqui é o Garrison, mano, e hoje eu tô aqui com a blusa do Brasil e com gorduras Então galera, hoje eu vou dar um rolê de baita aqui, mano, vai, me respeita, mano Desculpa essa barulheira toda aqui, eu tô assistindo um crônica ginária e não parei o filme ainda, véi Então, vou postar uma foto aqui no meu Facebook, eu quero ver vocês tudo curtindo Então, esqueci de falar uma coisa, o nome do meu Facebook, o nome do meu Facebook é assim, ó Queerson José, vai lá ver o Facebook, adicionar, eu vou adicionar vocês, tá bom Vim, vim pro vídeo, escreve lá pra mim, procura Queerson José e escreve lá pra mim no meu MCG Então, escreve lá, eu não tenho um MCG, é verdade, eu instalei Então, ah, eu vou instalar um MCG lá, aí vocês falam assim pra mim Vim pro vídeo, aí eu vou dar um like lá pra vocês, da hora, mano Então, já vai deixando um avôador no like, véi Pra vocês poderem me ajudar, que o que mais incentiva a prova... a... a prova... a... postar vídeo É, o seu like, o seu, o seu, aí, se eu vou adivinhar seu nome, viu, eu vou ali na sua casa Tô brincando, galera, não sou o bicho papão, não Todo mundo fala que eu sou o bicho papão, graças à minha feiura, tô brincando Tipo assim, eu não vou ir te buscar não, tá, é só brincadeira Então, tipo assim, dá uma voadora no like, já vai deixar... peraí Então, galera, desculpa ter parado o vídeo, vem agora Por causa que chegou alguém no meu portão e eu não sabia quem era Ele subiu, ele subiu lá pra cima da minha casa Se o dia vocês querem, eu vou lá subir lá em cima Assim, ninguém perceber Então, galera, já vai deixar o meu like Like, like, like Que aí eu vou fazer... 20 fatos sobre mim Sobre eu aqui, ó Eu... Então, galera, desculpa, a bicicleta tá no meio Deixa eu... Desculpa Então, eu tô com tosse aqui, galera Não dá pra dizer Tipo assim, agora Vamos pro quarto aqui, galera Então Quando chegar lá, eu vou falar pra vocês Então, galera, chegou aqui no quarto Então, beleza Eu tô assistindo aqui Crônicas... peraí Crônicas de Nárnia Dois Tava no um, só que agora dois Eu não sei se o Leão... Se o... Aslan Pela tradição Vai aparecer aí Só que é um... Não acredita em nenhum leão que fala, véi Se não... Se eu acreditaria, eu ia... Montar nesse leão Ia... 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 Fazer assim, ó Paca, 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 paca Paca, paca Paca, paca Paca, paca Ia... Ia... Agora o bicho pegou Daqui a pouco vai acontecer uma luta, galera E 10 minutos vai acontecer esse vídeo Eu vou tá preparando aqui pra vocês... Tô postando Tá coçando aqui, galera Então, galera Eu fiz... Eu fiz... Deixa eu ir até a cozinha Começou Então, galera Deixa eu ir até a cozinha Ah, véi Não precisa ficar pariu, não Só um pouquinho, mano Agora ele vai fingir, galera Eu cuido de você Quando tudo acabar Acabou Ele fing... Ele pede... Ele finge que... A... Irmã A irmã do Pedro Do rei Pedro Ele tá... Ah, mano Cala a boca Não, véi Eu vou parar essa TV, mano Nossa, mano Eu quero falar, véi Não, deixa eu falar, meu TV é minha Cadê o controle, mano? O momento é o mais importante Cadê o controle? Ah, que saco Agora eu vou ter que parar pra... Ah, nossa O controle tava bem onde não devia Peraí, deixa eu parar Aí Tipo assim Se vocês não assistiram ainda Eu não quero... Eu não quero... Véi Se você não quer spoiler Aí eu vou Põe o vídeo lá Pra frente Tá bom? Então Tipo assim A irmã do Pedro Irmã não O cara lá O... O tio do... Príncipe... Do príncipe Caspan Caspan Caspian Tipo Ele O tio dele Ele finge que Ele pega uma flecha Igual a da irmã do Pedro E... Enfia no seu próprio corpo Que se matar, velho Se já ia morrer Ah, deixa eu ver se matar Por causa que já ia morrer mesmo Ah, então Aconteceu isso, galera Ele Ele fala Traição 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 Então Eu... Eu vou... Droga Tosse, mano Pronto Agora Vamos assistir Meu Deus Desculpa por não ter preso Tenha atenção É por causa que eu tava assistindo Muito fascinado no filme Sete minutos e dois Nossa Seis é, ó Seis não, né? Tá tocando aqui O... O rei Pedro, né? Vou filmar aqui pra vocês Desculpa essa tremendeira toda, galera Desculpa, desculpa, desculpa Preparamos Peraí, foco, chamo o nariz Mano, eu acho que o Azul vai chegar a tempo Acho que ele vai chegar atrasado Na verdade Deixa eu arrumar aqui o cabelo Eu adoro Pra postar vídeo no YouTube Fazer um topetão aqui Essa testa de Marquise Eu queria ficar curioso Pra como eu ia ficar careca, galera Eu ia ficar curioso pra como eu ia ficar careca Então Eu ia ficar muito curioso Eu ia ficar tão curioso Que eu ia dar 5 voltas no mundo Pra descobrir isso Não ia ficar Acho que só Jesus tem a resposta, né? De jeito que eu sou feio Eu ia ficar mais feio ainda Tô pegando o bigodinho aqui Tô ficando o homem, velho Tô ficando o homem aqui, ó Bigodinho, bigodinho 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 aqui Que? Ah, meu Deus Logo agora que eu tô postando o vídeo, mano Peraí, mãe Só mais um pinotinho Nossa Logo quando eu tô postando o vídeo Só pra atrapalhar Então, galera Crônica de Nárnia Peraí, eu vou terminar em 10 minutos Quando aqui acabar o filme Se vocês não sabem por que ele tá caindo Nem vou falar Nem vou falar Por que eu não gosto de fazer spoilers pra pessoa Não gosto tanto que eu já fiz, né? Só que agora eu não vou falar Tô brincando Eu vou falar assim Eu gosto de fazer spoilers pra pessoa Então, é porque as que o ratinho tava andando pelo negócio Era um ratinho que era muito inteligente E lutava muito E era pequenininho Não era um ratinho grande não, viu, galera? Era pequenininho Olha É esse rato, galera É esse rato Cês viram, galera? Cês viram? Ou fala pra mim Comentário Peraí, a bateria aqui Vai Pronto Peraí, deixa eu arrumar aqui o negócio Pronto Peraí, deixa eu arrumar minha mão Não brinca comigo nos comentários Porque eu tô arrumando muito, viu? Senão vai ficar todo bagunçado Ah, o que importa é o que eu comprei o outro Pra quê? Nossa, eu pensava que o vídeo já tinha acabado, velho Então, galera Eu vou acabar o vídeo por aqui Que já deu onze e quarenta e oito, né? Ah, peraí Deixa eu esperar doze minutos Peraí Doze minutos Doze minutos Doze minutos Doze minutos Então, galera O vídeo vai acabar por aqui Então, se você gostou Dá uma voadora no like Não quebra o seu celular, por favor Senão a responsabilidade vai toda pra mim Eu vou ter que gastar meus Um dólar pro ano Tá bom? Tô gastando um dólar pro ano Nossa Nossa, YouTube, tá bom, né? Eu tenho trezentas e noventa e cinco visualizações YouTube No meu canal No meu canal secundário, tá bom? Que esse No meu canal secundário não No meu canal No meu primeiro canal Que se chama Não Jogador Vai lá Que você vai ver Muitas Merdas Tô brincando Você vai ver Muitas jogatinas, né? Você fala jogador Então Muitas jogatinas, né? Então, galera Esse é o vídeo Então Se vocês gostaram Se inscreve no canal Pra ficar bem legal Então Tchau, tchau Amo vocês